Muito cinismo, seu Vicente. Aparecer aqui a você. Cinismo, não. Cinismo, não. Amizade, afeto, consideração. Somos amigos, Ricardo. Somos irmãos. Irmãos? Irmãos. Por afinidade, por escolha. Meu Deus, tantos anos de amizade, de... de cumplicidade, de companheirismo. Sabe essa amizade que faz a vida, que torna a vida mais amena? Amigos, Ricardo. Eu tinha que vir aqui pra te ajudar nesse... nesse momento tão difícil que você deve estar passando. Você deve estar sabendo... que Vitória... Vitória... essa está morta. Pra mim, morta e enterrada. Agora, essa outra... Essa... não sei quem. Nunca. Nem saber. Você já sabia que ela estava me fazendo idiota esse tempo todo? Veja a Quirolia. Perdi um amigo e uma mulher que eu amava. Não, 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 Ricardo. Eu soube a pouco. Soube a pouco. Eu imagino, você deve estar se sentindo traído. Sei como deve estar sendo difícil pra você. Meu amigo, eu tô aqui... pra te ajudar, pra te ouvir, pra... talvez escolher... tomara que eu consiga escolher... as palavras certas pra fazer... você entender... que você também... foi obrigado... a esconder a verdade de alguém que você amava. não pra fazer o Daniel de idiota, não, mas pra proteger, pra poupar... por amor, por lealdade. Vicente, por favor... Você também escondeu o fato... da paternidade... do Daniel. Ricardo, eu... que convivi com você sempre tão perto, sempre tão próximo. Mesmo quando eu tava em São Paulo, nós sempre fomos muito próximos. Você nunca disse pra mim... que o Daniel não era seu filho. O Daniel morreu... sem saber a verdade, Ricardo. Eu fiz isso pra proteger a memória da Francisca. Em nome da memória dela... não seria justo... seu filho ia sofrer ainda mais... e ela morreu sem revelar o nome do pai. Você sabe de tudo isso? Eu sei. Você omitiu pra proteger alguém... que você amava. Eu entendo isso, eu sei. Eu compreendo, eu concordo. Agora, espero que isso faça você entender... o meu sofrimento. o porquê de eu ter escondido de você... um fato, meu Deus, uma loucura. Uma loucura minha da juventude. Olha, mas eu não vim aqui pra me defender, não. Eu vim aqui pra falar da Vitória. Da Viviane, da Valentina, não importa o nome. Eu vim aqui falar da mulher. Da mulher dela, que é especial, que te ama. Mente. Esconde. Trai. É dissimulada. Que é um cana. Humana. Que é humana. Tem medo. Meu Deus. Ricardo, ela teve um passado que a gente só consegue imaginar. Só imaginar. Ela teve um pai, ela tem um pai que ela protege. Que ela admira, que ela ama, mas que é um bandido. Que é um ladrão. Cala a boca, Vicente. Você não tem moral. Você não tem moral pra defender ninguém. Sai daqui. Eu saio. Mas você vai ter que ouvir uma coisa. Você não é melhor nem pior do que eu ou a Viviane Ricardo. Você também é humano. Capaz de errar. De se arrepender. Não é? Eu sei que você omitiu esse fato. Sobre a paternidade do Daniel. Pra proteger a memória da Francisca. Eu sei. Pra evitar um sofrimento maior. Agora pensa bem. Se também não teve orgulho. Faidade. Hein? Já pensou? O grande Ricardo Aguilar. Um homem vitorioso. Um homem invejado. Tendo que admitir pra todo mundo que o filho dele era um bastardo. Nádia. O que você está dizendo? Você é um idiota. Você é humano, Ricardo. Você também é humano! Ok. Ok. Voltamos no tempo. Você me deu o soco que eu merecia ter levado há 25 anos atrás. Muito bem. Talvez agora a gente possa retomar a nossa amizade. Não agora. Vamos esperar o tempo agir e a poeira baixar. Não é? Agora pensa um pouco. Vê se você consegue pensar um pouco no sofrimento da Vitória. Pensa um pouco no sofrimento dela. Aí talvez um dia eu possa te contar o papel que eu tive na nossa história em Toledo. Pra você entender um pouco melhor o que está acontecendo agora.